A nossa viagem A nossa viagem realizar-se-á em alguns monumentos importantes do nosso concelho, a Calheta, afim de conhecermos mais um pouco da nossa cultura. Iniciamos a nossa viagem com a paragem Númula das Museias de Arte Contemporânea, edifício premiado internacionalmente pela sua arquitetura e perfeita integração na paisagem. Está localizado numa colina sobranceira à Vila da Calheta, na zona a oeste da Ilha da Madeira, a pouco mais de 30 minutos de distância da cidade do Afonchal. A segunda paragem da nossa viagem A Igreja Matriz da Calheta É um edifício construído em meados do século XVI, com características do estilo manuelino e do estilo maneirista. Esta igreja possui um riquíssimo espólio artístico-religioso, dos quais se destacam o sacrário em ebano, com detalhes em prata. A oferta do rei Dom Manuel I tem como órago o Espírito Santo. Terceira paragem da nossa viagem A Sociedade dos Engenhos da Calheta Com meio século de história, este constitui um dos mais antigos engenhos de cana-de-açúcar existentes na Ilha da Madeira. Surgiu-lhe num período de grande desenvolvimento industrial, no segundo século do açúcar, nos finais do século XIX e inícios do século XX. O forno da cal, construído em 1909 para a produção da cal, este forno de pedra basáltica e a gramoça, apresenta planta retangular simples. Em 1993, sofreu obras de beneficiação com a construção de um novo telhado. A nossa última paragem O farol da ponta do parque Após a nossa vertiginosa aventura, chegamos. O farol está situado na ponta mais a oeste da Ilha da Madeira, na ponta do parque, sobre grandes falésias criando vistas maravilhosas, inclusivamente para os turistas que estejam de passagem. E esta foi a nossa viagem. Espero que tenham gostado tanto dela quanto nós.